E a pintura também é muito bonita Ele tá meio gasto O pessoal falava disso, assim, que é obrigado Depois de ter bacanhas, não sei o que, né Mas aí a gente faz Essa, né? Achei ótimo A gente, na verdade, acaba fazendo o novo só quando quer Esse é novo, ó Mas esse negócio da manhada é muito legal Vota comigo, né Olha lá que legal Esse boné Tá com a cara suja A manhada com a caneta de retro Por isso que ele é tão assim Esse é, ó, tá vendo? E esse não Esse daqui eu percebi Que uma coisa que me irritava muito É essa transparência da caneta, ó, tá vendo? Então eu peguei tinta de... Como que fala? Mitral? Não, é esmalte sintético fosco Pra pintar portão mesmo Aí eu peguei um pincel E como é a base de thinner Quando você pinta Eu pensei quando eu pintei assim Que eu ia fazer assim com o boneco E ia soltar tudo a tinta Mas como é a base de thinner Ele come um pouco do PVC Então ele finca, entendeu? Tipo uma tatuagem do PVC Em relevo E aí é muito mais definido o desenho, né? Sabe o que o pessoal Aqui eu vou oferecer Eu tenho o seguinte O seu esmalte O seu bicone, banana Você troca com isso, com aquilo E tem um esmalte de um ano E ficou muito bom Um bom resultado Só que ele foi só quebrado A chave Então, e esse não quebra mesmo? Por que que esse não quebra? Porque como ele é a base Olha, eu posso fazer assim com o boneco Ele não, ó, não solta Tá vendo? Ah, entendi E esse Queimou, né? Um furinho assim pra botar a coisa Poxa, tá quebrando